Então pessoal, nesse vídeo vou revelar um mistério de Poliana Moça que está por vir logo logo na reta final da novela. Celeste pode ser sim filha de Roger e Tânia, e isso é algo bem provável mesmo na trama do SBT. Mas antes de contar essa história cabeluda e cheia de mistérios, já sabem, é hora de deixar seu like aí e conferir sua inscrição e o sininho. Porque tudo sobre a reta final de Poliana Moça você vai conferir aqui no TV Spoiler primeiro. Não vai perder nada, hein? Não dá mole. Homens e mulheres não convivem juntos na prisão. Além disso, Laura estava solta e se tornou Tânia, uma escritora de um único best-seller que, como sabem, foi roubado do pai do João. Ladrão! E então, como eles se conheceram? Bom, a explicação é que Tânia e Roger tiveram um caso no passado, ainda quando ela era Laura. Porém, Roger a deixou para ficar com Verônica, já que ela era rica e precisava manter as suas aparências. No entanto, Laura foi deixada grávida, sem que Roger soubesse. Sem dinheiro, ela acabou abandonando a filha no orfanato Raio de Luz. Sim, o mesmo de Chiquititas, pois se não sabe ainda, as duas novelas se passam no mesmo universo. É verdade! Com isso, Laura se relacionou com outro homem, o melhor amigo do pai de João, e foi aí que ela resolveu roubar seu manuscrito e publicar, se tornando a escritora Tânia. Ao retornar à cidade, ela logo conseguiu assumir o posto de rainha do crime do Jardim Bentivê e se tornou o cobra, ou a cobra. Ela soube sobre o androide Esther e sobre a prisão de Roger. Então, logo foi à cadeia para lhe fazer uma proposta e lhe oferecer uma vingança contra o irmão. Enquanto ela financiava os advogados de Roger, que continuava preso, Tânia se aproximou de Otto e conseguiu se tornar sua namorada. E foi assim que Roger e Tânia se uniram para roubar Otto. Mas e a filha dos dois? Como já devem imaginar, se trata de Celeste, que já assumiu que foi deixada no orfanato Raio de Luz. A revelação de todo esse mistério deve surgir em breve na reta final de Polianomuza, e aparentemente, Roger não sabia nada sobre isso. E então, agora entendem que o temperamento de Celeste tem a quem puxar? E como acham que será o final de Tânia? Comentem aí se já desconfiavam disso e façam pedidos de vídeos. Leiam todos os comentários e deixam o coração nos melhores. Confiram esse vídeo com tudo que vai rolar no último capítulo de Polianomuza, e aguardem que logo logo tem mais bomba aqui no canal exclusiva. Então, se Deus quiser, a gente se vê no futuro! E aí E aí E aí